Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro, demorou, mas saiu o conselho dentro da nossa jornada terapêutica pelos 78 Arcanos do Tarot. Tá bom? Demorou um pouquinho, tô um cadiquinho atrasada, mas está aqui feito com muito amor e carinho. Se você é novo por aqui, eu estou fazendo, já está no fim essa jornada, estou fazendo uma jornada terapêutica pelos 78 Arcanos do Tarot, aonde eu estou levando um conselho em cada arcano com uma premissa dual de te aconselhar ou de te acrescentar algo aos seus estudos, à sua jornada, à sua perspectiva, à sua percepção a respeito dos arcanos. Então, vamos lá ver qual é o arcano que se apresenta no dia de hoje, aqui o Sete de Espadas. Que tal hoje, meu amigo, minha amiga, você parar de arrumar desculpas para não fazer, não executar, não acontecer, não se mexer? Que tal você parar de arrumar desculpas para os erros que você sabe que está cometendo? Que tal você olhar para você mesmo com um pouco mais de honestidade, se olhar com mais sinceridade, olhar para os defeitos que você tem, que fazem parte de você, parar de responsabilizar o outro por aquilo que você não está conseguindo sentir, vivenciar, conquistar? Essa carta, ela pede para que você pare de se auto-sabotar porque você está roubando de você mesmo. Você, enquanto está aí, estagnado, arrumando desculpas, motivos para não evoluir, para não crescer, para não lutar por você, a vida está passando. Você está perdendo dias da sua vida que não vão voltar. É uma auto-sabotagem e quem tem a perder profundamente com isso é você. Então hoje, se porventura você está com alguma preguiça, está com alguma mágoa, algum pensamento destrutivo, não importa se é um pensamento pessimista, se é um pensamento rancoroso, se é um pensamento medroso, né, com medo de fazer algo e não dar certo, rapaz, o não tu já tem. O não é uma coisa que é certa, você já tem aí na tua mão. Arregaça as mangas, pare de arrumar desculpas, levanta e vai atrás. O máximo que vai acontecer é você voltar com o não. Esse é o pior quadro e esse pior quadro você já tem. Então arregaça as mangas e vá lutar pela coisa mais importante da sua vida, que é você. Não importa a intensidade, o tamanho da coisa aí, da situação que você esteja passando. O seu tamanho é importante, o seu tamanho importa. E importa primeiramente para você. Quando você começa a se auto-sabotar, opa, desculpa. Quando você começa a se auto-sabotar, você está se lesando. Você é o maior prejudicado com isso. Então para com isso, levanta, vai atrás. Vai que você consegue. E se não conseguir, pelo menos você adquiriu experiência, maturidade e vivência. Tá certo? Esse é o conselho de hoje. Vou colocar aqui na caixinha. E te aguardo amanhã no nosso próximo vídeo. Deixa eu guardar direitinho aqui. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.